Oi, pessoal. Bem-vindo ao Ednerd. Meu nome é Ed. Hoje eu vou falar sobre a Dark Series. Onde você quer dizer que ela é a melhor série da Netflix? Que palhaçada é essa? É, galera. Na última sexta-feira a gente teve o prazer de assistir a terceira temporada e última da série Dark, exclusiva da Netflix, uma série alemã que veio deixando as pessoas realmente com cabeças explodindo e com problemas pra entender relacionamentos familiares. A série que explodiu a cabeça de um monte de gente que a gente tinha, acho que foi a primeira série que a gente teve que assistir com um caderno desenhando linhas temporais, entendendo quem que é pai de quem, quem que é tia de quem, filho, neto, primo, cachorro, porque realmente é um negócio que paradoxal que explode o cérebro de qualquer pessoa sã. E o que só complicou no final da segunda temporada com a adição de universos paralelos, dimensões paralelas, onde a gente vê uma Marta de uma terra paralela salvando o Jonas no final do mundo dele em 2019. Galera, já vai viajando no tempo aí, curte isso no passado, no presente e no futuro e nos universos paralelos, se inscreva no canal, em todas as realidades que você estiver vendo esse vídeo e por fim não se esqueça de clicar aqui no sininho, toda vez que tiver vídeo no YouTube, nesse canal ele vai te notificar. E se vocês não tinham entendido ainda a questão de passado, futuro, apocalipse, matéria negra, partícula de Deus, as coisas só complicaram na terceira temporada, porque eles começaram a mostrar um universo paralelo, onde as pessoas tinham que ficar viajando em linhas temporais desse universo paralelo, enquanto alguns sobreviventes do mundo original, que a gente tinha visto nas duas primeiras temporadas, estavam também viajando para evitar que o apocalipse desse mundo acontecesse e a outra galera também estava evitando que o apocalipse acontecesse desse lado. Esse lado aqui era orquestrado, comandado pelo Adam e esse aqui pela Marta, que também a gente sabe que é a Eva, né, quiseram fazer uma coisa, uma alusão à Bíblia. Só que eu vou falar para vocês, eu acho que o problema dessa temporada foi querer colocar mais elementos numa coisa que eles tinham que estar encaminhando para o fechamento. Até o quarto, quinta episódios dessa terceira temporada, eles foram jogando um monte de coisa nova. Então teve a questão universo paralelo, teve a questão da Eva e das quatro, cinco Martas, o Adam querendo matar a Eva. Então eles quiseram jogar muita coisa, especialmente a intersecção entre os mundos, onde a gente tinha possíveis desfechos e de uma realidade paralela, porque aí a gente tem dois Jonas, um Jonas acaba forufando com a Marta do universo paralelo e nasce aquele moleque do capeta lá. Só que aí o Jonas é morto pela outra Marta do passado e por ser uma intersecção a gente tem o Jonas que tinha sido salvo pelo Adam, porque ele vai ter que entrar num terceiro mundo, que é o mundo original, onde teve a criação dos outros dois mundos, que a gente vê na segunda e na primeira temporada. Só que teve várias coisas que eles jogaram ao longo dessas três temporadas que eles não responderam. Por exemplo, o que aconteceu com o Ulrich lá no asilo, depois que a mulher dele foi tentar salvar ele e morreu, né? A própria mãe acabou matando ela com uma pedra. O que aconteceu para o Jonas do futuro ficar todo deformado? Tudo bem, dá um indício ali que ele acabou sendo afetado pelos raios ali de material nuclear, aquilo acabou, a exposição, aquele tipo de raio acabou deteriorando toda a pele dele, mas isso contradiz uma coisa que o próprio Adam tinha falado na segunda temporada, que era, ah não, a frequência de viagens no tempo me tornou assim, me deixou desfigurado. E na verdade na terceira temporada a gente descobre que o Jonas estava no século XIX, ele não conseguia fazer a máquina do tempo funcionar e os testes que ele fazia um atrás do outro acabavam ocasionando que a pele dele fosse ficando deteriorada, uma coisa que não encaixa muito bem na explicação que foi dada na segunda temporada. Eu acho que eles tinham até apresentado essa questão de universo paralelo já na segunda temporada para fazer as coisas de uma forma mais simples nessa terceira e não jogar a batalha da Eva contra o Adam. Pô, a Eva não existia até a segunda temporada, então jogaram ela, o filho da Marta, as versões do filho da Marta com o Jonas, a intersecção da teoria das cordas, muita coisa para a gente absorver. Olha, óbvio que no final tudo fica mais simples, né? O final basicamente é o seguinte, aqueles dois mundos não deveriam existir, cabe a Marta e o Jonas viajar para esse primeiro mundo e evitar que o criador da máquina do tempo, da viagem no tempo, fizesse aqueles experimentos para trazer a família de volta. E até é engraçada a hora que o Adam descobre que não é matando a Marta que ele vai conseguir desfazer essa cagada aí, fica com uma cara de bunda, aí chega a Cláudia, que é a sabichona da parada toda, fala, ô seus burros, não é assim que você vai evitar, você tem que voltar lá para o primeiro mundo para poder evitar que isso aconteça. Ele fica, ô, eu sou burro, tá ligado? Eu nunca pensei nisso antes, por que eu não pensei nisso? Você é burro, cara, que loucura. Pô, e também é meio forçação de barra, né, meu? A Cláudia, tipo, tudo bem, ela era diretora de uma usina nuclear no interior da Alemanha. Pô, mas ela entender todo esse negócio de universo paralelo, onde que está a origem que vai impedir que isso aconteça, e ela sabe realmente, ah, não, é aqui que acontece, vai lá e resolve isso aí que a gente vai estar de boa aqui. Que é o único jeito dela impedir que a filha dela fosse morrer nesses dois mundos de câncer. É realmente não existindo isso. E a gente vê a Regina lá no mundo original, bem sã, cabeluda lá, porque era o único jeito. É como se fosse uma anomalia da Matrix, igual eles falam. A morte da Regina nos dois mundos era uma anomalia do original. Seria uma cópia do Paraguai. E resumindo, eu acho que a série, sim, acabou de uma forma satisfatória. Ainda acho que é um pouco difícil entender dois mundos diferentes e várias linhas temporais desses mundos. Achei que eles tinham que ter colocado alguns elementos da terceira temporada na segunda, já pra deixando aquilo mais pavimentado, e encaminhar pra uma conclusão um pouco mais simplória. Mas a gente sabe que Dark nunca é simplório. É realmente aquela série que faz você bater a cabeça e ficar tentando adivinhar onde é o começo, onde é o fim. Que a gente sabe que nunca vai acontecer, porque é um paradoxo temporal. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe, porque é um paradoxo. Não tem, não é uma linha, não é linear, né? Então, eu acho que é isso. É uma série que me deixou satisfeito. Eu gostei do final, achei até bem poético, aquela questão de religião, do filho do cientista falando Puta, dois anjos apareceram pra mim e eles colocaram a minha cabeça no lugar. Por isso eu tô voltando pra casa do meu pai. Então ele mistura bastante essa questão de religião, Adão e Eva, com ciência. Eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante. Lost já tinha trazido bastante isso, né? De fé, de ciência. Eu acho que essa série vai na mesma linha. Um pouco mais confusa, né? Putz, até quem diria que a gente ia ter uma série mais confusa do que Lost pra entender. Mas eu realmente acho que Dark ganha medalha de ouro nisso. E esse foi o vídeo de hoje. Compartilha com sua família se vocês gostaram da minha análise. Comenta aqui se vocês acharam uma bosta. Vamos trocar experiência. E se você for de uma realidade alternativa ou do futuro, vem aqui e comenta. Ó, achei uma bosta, você não entendeu nada da série. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu! Eu vejo vocês no próximo vídeo.